Aí papo reto, essa bandida tá tirando, vou até dar um trago depois dessa Pega o mix, ô moleque dos hits Pois controla na frente das suas amigas, fica tranquila e pena que cê tá comigo, né? Mas sou cachorro, valorizo meu instinto, quero várias, eu não minto, eu adoro isso Pois é, então só por hoje deixa eu fazer tudo do meu jeitão Só por hoje que cê vai viver com maluqueiro Então só por hoje que cê conheceu meu aconchego Trouxe água no beck, um gole no isque, congelo o voce Chican 0 a 100, asfalto na pista, quem me viu mentiu? Tchau, puê, calcada, salabita, eu ia beber, sumo Na madrugada, pela neblina, do nada se encontra em casa Depois se perde na brisa e ela sabe que a minha vida é louca Que a minha rotina é só bairro e revivendo nos flash, vários kits, vários nomes Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila é vida de si E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só bairro e revivendo nos flash, vários kits, vários nomes Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila é vida de celebridade Pega o mix! Ô moleque dos hits! Pois controla na frente das suas amigas Fica tranquila e pena que cê tá comigo, né? Mas seu cachorro valoriza o meu instinto Quero várias, eu não minto, eu adoro isso Pois é! Então só por hoje, deixa eu fazer tudo do meu jeitão Só por hoje, que cê vai viver com uma louqueira Então só por hoje, que cê conheceu meu aconchego Trouxe água no beck, um gole no uísque com gelo Vou esticando 0 a 100, nasfalto na pista E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só bairro e revivendo nos flash, vários kits, vários nomes Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila é vida de celebridade E ela sabe que a minha vida é louca, que a minha rotina é só bairro e revivendo nos flash, vários kits, vários nomes Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila é vida de celebridade